Policiais da Força Tática, viatura 027, sargento Camolese, apreendeu arma de fogo e também máquinas caça-níquel ali no bairro Pau Queimada. Sargento, como que foi a ocorrência ali? Através de um disco de denúncia, via 181, nos colocamos para a rua Conchas, em diligência, a averiguar uma arma de fogo, no princípio, né, e entorpecentes. Ao chegarmos no local, fomos surpreendidos com quatro máquinas caça-níquens, na venda do Pau Queimado, e indagados sobre o proprietário do bar, ele informou que havia sim uma arma para se defender, e nos levou até onde ela estava localizada, que era no seu guarda-roupa. Nisto, ele tirou a arma de dentro de um pano e mostrou à equipe uma pistola 7.65 Inox. Diante de mão foi dada voz de prisão ao mesmo pela arma estar com o número suprimido, e conduzido ao plantão policial, juntamente com as máquinas caça-níquens. Chegando aqui, vocês deram voz de prisão, chegando aqui o delegado ratificou a voz de prisão ou teve fiança? Não, devido a ela se encontrar com os números suprimidos, é sem fiança, e foi ratificada a voz de prisão. Vale lembrar, ela é uma arma restrita ou não? Não, se ela tiver número e registro. Porém, ela não tinha nem o registro e nem o número, por estar suprimido, ela é sem fiança. Aí ele foi preso em flagrante por causa da arma e não por causa das máquinas caça-níquens? Sim, se a arma tem número e registro, ela tem fiança. Se ela está com o número suprimido, a pena aumenta, ela é inafiançável. Quem participou da ocorrência? Sargento Camulese, Cabo Padrão e Cabo Gilmar.